Jorge traz o veículo de seis em seis meses para fazer uma revisão. Segundo ele, os cuidados com o carro devem ser redobrados devido ao período chuvoso. Tem que vir para fazer revisão, porque se não vier, ele vai procurar o prejuízo maior. Durante o período chuvoso, os motoristas precisam ficar atentos à combinação entre chuva e pista molhada, que pode gerar uma série de perigos. A água atrapalha a visão do motorista, que precisa reduzir a velocidade e até parar o veículo. Para evitar prejuízos e acidentes, este gerente de concessionária diz que o melhor a fazer é ficar de olho no veículo, principalmente em itens como pneus, freios, palhetas do limpador para-brisa e nas luzes do carro que devem estar funcionando corretamente. Segundo ele, a procura por serviços de revisão cresceram 20% devido às chuvas. No período chuvoso é muito importante você ver e ser visto. A sinalização tem que estar perfeita, então realmente tem uma crescima de 20% mais ou menos. Tanto preventivamente, como eu te falei, quanto corretivamente. Durante ou até mesmo após as chuvas, é comum pontos de alagamentos, assim como estes, se formarem na cidade e podem esconder verdadeiros prejuízos. Por isso, os especialistas alertam que o melhor a fazer é reduzir a velocidade ou até mesmo buscar vias alternativas. O ideal também é reduzir a velocidade, aumentar a tensão, essa questão da sinalização é importante. E nossa cidade também tem pontos de alagamento. A Milton, a cada 5 mil quilômetros rodados, busca serviços de revisão para o veículo, pois segundo ele, é melhor prevenir do que remediar. Principalmente o negócio de alinhamento, pneu, freio, tudo isso aí, tem que fazer uma revisão correta.